O poder do pensamento humano Já que estamos a falar tanto sobre a gravidade e que é tão real e provável, vejamos se há alguma evidência positiva, empírica, do que a consciência humana, algo que não se pensa ser energia provável do ponto de vista da ciência, possa de fato alterar a gravidade, coisa que é absolutamente provável como energia. Os investigadores de Princeton, Robert John e Brenda Dunn decidiram estudar isso. Numa experiência controlada, pediram a muitos voluntários que participassem em dois testes específicos a respeito da resposta material ou ausência de resposta, da concentração do pensamento humano. Num dos testes, os voluntários sentaram-se frente a uma máquina que lançava moedas de forma casual. Pediu-se-lhes que se concentrassem em influenciar a máquina, para que ela fizesse alterar todas as moedas com a face caras para cima. Os resultados mostraram que os pensamentos humanos fizeram uma diferença. De fato, a maior parte dos voluntários exercia influência na estatística, só com os seus pensamentos, fazendo com que caíssem muito mais moedas com a face caras para cima, do que quando não intervinha a influência do pensamento humano. É claro que este foi um teste repetido várias vezes. Outra experiência foi feita com 9 mil berlindes e uma máquina que soltava os berlindes a partir do ponto central. Neste caso, era pedido aos voluntários que se concentrassem para fazer com que os berlindes saíssem apenas pelas saídas exteriores. De novo, os resultados foram absolutos, repetidos e significativos. O pensamento humano afetava a matéria, extraído de experiências na interação humana-máquina remota. O pensamento humano afetava a matéria, extraído de experiências na interação humana-máquina remota. Quando meditamos em um quarto com pessoas de mentalidade semelhante, podemos concentrar energias num esforço combinado, como se todas as pessoas tivessem uma espécie de mente maior sincronizada. A evidência científica, medida por ondas de eletroencefalograma e eletrocardiograma, mediram as emoções dos que estavam concentrados e mostraram que a resposta a essa pergunta foi sim. Mediram-se as ondas cerebrais dos que meditavam em grupo a quem se havia pedido que se concentrassem numa dada coisa. Os resultados mostraram exatamente a mesma medição de ondas cerebrais que a de outros grupos. Na Universidade de Cornell, Daryl Ben e Charles Huntington eram céticos a respeito da energia da consciência humana. Desenvolveram então uma experiência estritamente controlada que não podia ser falsificada para afastar a ideia dos poderes psíquicos. Eles acreditavam que os que diziam ter esses poderes usavam simplesmente as técnicas da boa natureza humana e alguns truques inteligentes. Para seu espanto, as experiências acabaram por apoiar a teoria psíquica em lugar de a afastar. Era real e eles tinham resultados científicos para mostrar. Eles alteraram as mentes de outros cientistas e estabeleceram protocolos bem pensados a respeito ao conceito de que há uma energia dentro da mente humana que vai muito mais além do que parece. Não é preciso dizer que eles mesmos estavam entre os convertidos. Por que é que eu mostro isto? É uma tentativa de mandar os temas estranhos e uus do poder psíquico ao tapete como uma realidade. O termo poder psíquico pode sobrepor-se à vossa mente lógica, uma vez que foi durante muito tempo uma linguagem utilizada por muitos que eram considerados estranhos e falsos. Chame-lhe agora a energia da consciência humana será mais seguro. Nestes estudos foi demonstrado que a consciência humana pode alterar a matéria. Isto não só dá uma cacetada no guia detecção de falsidades, mas também apoia a premissa básica que Crayon nos trouxe desde 1989. Ignorar esta energia e tratar de comprová-la com testes de prova não tem nenhuma lógica. Eu sei que alguém no futuro com maiores credenciais do que eu completará este novo guia. Então poderemos provar que o amor é real. Com isto quero terminar a discussão com Crayon e entrar em algo diretamente relacionado com o pensamento humano e a iluminação, mas muito maior em termos da nossa própria alteração planetária e mais dirigido aos leitores metafísicos deste livro. O grande presente que nós damos a nós mesmos. Agora que demos a premissa básica de que a consciência altera a parte física e que apresentamos um pouco de comprovação científica, vou entrar numa discussão puramente metafísica, falarei de algo que eu acredito firmemente ter acontecido, sobre o qual muitos de vós não estão conscientes e que continua a ter que ver com o poder da consciência humana. Desde 1989, que Crayon nos disse termos alterado o futuro do nosso planeta. Disse-nos que podemos desprezar os maus presságios e as predições de desastres anunciadas antes, sobre uma muito aterradora mudança de milênio. Disse-nos que a consciência humana elevou a vibração do planeta e que o nosso futuro está agora a avançar para uma meta não conhecida por nenhuma entidade e que é controlada pela massa crítica de seres humanos iluminados, justamente agora, enquanto vocês leem estas palavras. O nosso futuro é desastre e destruição? Como metafísicos, há já muitos anos que tínhamos uma sólida evidência de que algo alarmante ia acontecer no planeta. Primeiro, Nostradamus, um profeta de há 400 anos, deu-nos muitas e seguras predições. As suas redondilhas, desde há quatro séculos, anunciaram realmente o aparecimento de Hitler. E Nostradamus enganou-se apenas numa letra do nome deste famoso ditador, uma vez que os seus versos falavam de Hister. Também anunciou com segurança o assassinato do presidente John F. Kennedy. Fazia sentido, portanto, socorrermos-nos da sua sabedoria e segurança, para ver o que ele tinha de dizer sobre o nosso futuro imediato. Assusta, Nostradamus indicou que o litoral dos nossos continentes seria alterado em centenas de milhas. As águas cobririam a maior parte das cidades costeiras, em quase toda a massa terrestre do mundo. Haveria maior catástrofe que do Hister? Segundo, Gordon Michael Skellion, um visionário da nova era e especialista em desastres agourentos, tem vindo a predizer um cenário idêntico ao de Nostradamus, desde há muitos anos. Ele também teve visões que apoiavam as afirmações de Nostradamus, e publicou mapas que nos dão efeitos detalhados do resultado do que vai acontecer. As linhas costeiras dos seus mapas são aterrorizantes. A minha cidade está debaixo d'água. E talvez a vossa. Terceiro, os indígenas americanos da tribo Hopi também têm antigas predições, e tal como já perceberam, são idênticas as das pessoas acima mencionadas, com a água cobrindo ainda mais território. O que é que vai acontecer? Podemos mudar esta situação? Afundamos-nos no medo? Se vocês viram o programa especial da TV, profecias e predições, poderão pensar assim. Lembram-se desse programa? Lá estava David McCallum, com uma luz por debaixo da pera. Música fantasmagórica, e fumo subindo em espirais. Tudo científico. Estou brincando. Esse tipo de programas foram feitos de propósito para assustar os tontos, usando uma pseudociência e um montão de rumores sensacionalistas, incluindo Gordon Michael Skellion, para consegui-lo. O programa de TV O Milênio diz-nos, baseando-se livremente em fatos agregados a um ensaio, que a Terra vai alterar o seu eixo no ano de 2001. Este livro é de 1998. Devido a um alinhamento único com outros planetas. Se vocês se lembram, Kryon disse-nos, em 1989, que esta velha profecia é, na realidade, a nova mudança da rede planetária que ele mesmo está fazendo, sendo a razão pela qual está aqui, e não uma mudança do eixo propriamente dito. Todavia, para muitos, Kryon é simplesmente um canal uu-u. Portanto, por que acreditar nele? Ao invés, por que não acreditar nos que dizem coisas válidas, mas suaves? Continue a ler e ouvir. Um futuro alterado Algo está ocorrendo no planeta no que diz respeito às profecias em geral. Elas não estão a cumprir-se, como estava programado. Olhem à vossa volta. Olhem para os que fizeram um estudo sobre aqueles que davam profecias sólidas, registradas, e também para os que não faziam predições sólidas. O profeta Edgar Cayce tem um registro de profecias validadas em 60% ou mais, mas nestes últimos anos diminuiu os seus acertos em cerca de 30%. Significa isto que Cayce estava enganado? O que é que aconteceu que alterou isto? Sheldon Needle, Aquele que nos trouxe a informação potencialmente temível e dramática sobre o cinturão de fótons no seu livro Tornando-se um humano galáctico, enganou-se redondamente e a experiência do cinturão de fótons simplesmente não aconteceu. Nenhuma das outras predições de ETs se cumpriram, de modo que podemos contar com 0 a 0 no departamento de profecias. Significa isto que Sheldon estava enganado? As profecias de Nostradamus, segundo informações de peritos nesse campo, estão agora desfocadas em cerca de 4 anos. As suas predições estão fora do programa. Estaria equivocado Nostradamus? Antes não estava. Gordon Michael Skellion editou os seus mapas das costas alteradas. Já há bastante anos, as datas dos referidos mapas indicavam que o nosso desastre e o nosso fim iam ocorrer nos finais dos anos 80. Princípios de 90. Quando isso não aconteceu, fosse, por que razão fosse, o Sr. Skellion editou e publicou novos mapas com atualizações de datas. O que é que aconteceu? Gordon estava equivocado? Estes visionários e canalizadores tiveram todos visões que para eles eram muito reais. no caso de muitos eram acompanhados por um registro de anteriores validações. Estariam enganados? A resposta é não. Se nós mudamos o nosso futuro, tal como afirma Kryon, então é possível que estes homens de visão tenham falado de um futuro que não aconteceu. Eles canalizaram um futuro potencial que Kryon nos tem dito ter sido mudado para sempre. É interessante ver que os que ainda estão vivos fazem as suas profecias pessoais, as quais falham na altura em que deviam cumprir-se. Parece que até agora por qualquer razão eles têm sido negados e se estabeleceu que as más notícias sejam simplesmente ignoradas. Assim, eles continuam com a informação amedrontadora, atualizando datas e eventos, algumas vezes na jurisdição nacional, criando medo e inquietação. Eu discordo disto. Penso que devemos olhar para o nosso mundo tridimensional com o discernimento humano dado por Deus, com senso comum e claramente fazer uma correlação com algo que ocorreu recentemente e que faz a diferença. Toda a diferença. A consciência muda a matéria. Maio de 1996 Na revista Time de 3 de junho de 1996 apareceu uma mensagem amedrontadora na página 61 que proclamava um tiro no meio da testa da Terra. Evidentemente, em maio de 1996 nós fomos quase abalroados por um grande asteroide. Vejam o que a Time dizia. Um tiro no meio da testa da Terra. No princípio da semana passada, um intruso celestial passou a zunir pela Terra. Apenas a 280 mil milhas do planeta, um fio de cabelo em termos astronômicos. A Lua está só a 240 mil milhas de nós. Com o tamanho de um terço de milha na horizontal, foi o maior objeto jamais observado que passou tão perto da Terra. Duncan Steele, um astrônomo australiano, calculou que se o asteroide tivesse se chocado com a Terra, tê-lo ia feito a 58 mil milhas por hora. A explosão resultante, estimam os cientistas, teria a força de 3 mil a 12 mil megatoneladas. Isso, diz o astrônomo Eugene Shoemaker, um caçador de cometas e pioneiro de asteroides. Seria como empilhar todas as armas nucleares soviéticas e dos Estados Unidos e fazê-las explodir ao mesmo tempo. Se este asteroide nos tivesse atingido, teria sido provavelmente num dos oceanos da Terra, uma hipótese maior que 80%. Sabem o que isso nos teria causado? Podeis imaginar o resultado de uma explosão igual a toda a carga nuclear da Terra concentrada num só ponto e explodindo em conjunto? Não teria sido nada sutil e, de certo, nos afetaria enormemente a todos. Esta foi uma informação científica, mas o que significa isto metafisicamente? Poderia esta enorme rocha terem batido em nós? Estava programado que nos abarroasse? Perguntei a Crayon e Crayon respondeu sim e eu perguntei e por que não o fez? Foi aqui que recebi de Crayon um piscar de olhos e um gigantesco banho de amor e novamente ele me disse como se eu nunca tivesse escutado isso antes. A consciência muda a matéria. Crayon disse eu estás a dizer que alteramos a matemática da mecânica orbital e mudamos o percurso do asteroide? Novamente obtive a resposta sim isto era difícil de acreditar está esta quase colisão citada numa revista nacional vinha muito a propósito do trabalho de Crayon ou havia mais alguma coisa? Em tudo isto vocês podem ver a forma como a minha mente continuava a pedir dá-me provas eu era cético mesmo sendo o seu canalizador e eu necessitava demais e obtive-o O manual de ascensão completa de Joshua David Stone publicado pela Light Technology Publishing os mesmos editores do Sedona Journal na sua página 246 tem uma canalização espantosa de uma entidade chamada Vivamos quando o livro foi publicado Vivamos era canalizado por Janet McClure nessas páginas Vivamos dizia que um asteroide de uma milha de diâmetro muito pouca diferença da dimensão real vinha em direção à terra disse que chegaria por volta de 1995 de novo pouca diferença com o real e continuava do ponto de vista da consciência isto podia ser algo muito positivo um novo tipo de energia que era integrada ao sistema da terra o asteroide acarretaria uma grande dose de energia espiritual se a humanidade tivesse chegado ao ponto em que pudesse usar esta energia o asteroide não seria destrutivo nem queria acreditar ali preto no branco um canal tinha predito a quase colisão do asteroide as pequenas diferenças em tamanho e tempo não significavam para mim mais do que a troca de letras de nostradamus ao falar no nome de hitler pois a profecia fora feita havia muitos anos ela era correta e extremamente próxima da realidade que ocorreu de fato notem o que dizia predizia a chegada do asteroide dentro do ano da sua chegada real mas mais importante ainda era a capacidade de ver que a nossa consciência humana poderia alterar a órbita do asteroide exatamente como Kraium tinha afirmado e como de fato aconteceu mas a mais constato que se este corpo celeste tivesse colidido conosco a cerca de 58 mil milhas por hora teria sido o responsável pela ocorrência real da profecia de Nostradamus do mapa de Gordon Michael Skellion e do mapa dos índios Hopi esta visita do asteroide foi um dos eventos que anularam o futuro da velha energia e todos nós o vimos não numa revista da nova era de que muitos poderiam suspeitar mas numa fonte nacional informando sobre uma descoberta científica comecem a acostumar-se com este método a informação do espírito e dos trabalhos preditos da nossa nova era serão distribuídos por todos os seres para que vejam as coisas desta maneira ver as validações de crayon mais abaixo o asteroide não colidiu conosco porque nós elevamos a nossa consciência a equipe promotora dos desastres agourentos pode continuar os seus anúncios mas tal como aconteceu com o asteroide eles não se concretizarão este é realmente um tempo para celebrar celebrar querido leitor enquanto lê ouve estas palavras craio tem algo a dizer a respeito disto queridos entendem agora o amor que temos por vós entendem agora o que vocês conseguiram são vocês os seres humanos os que têm o poder nesta nova era mesmo com as evidências à vossa frente haverá alguns que continuarão a gritar que tudo está chegando ao fim à medida que as suas temíveis profecias se consomem tentando predizer coisas que depois não acontecem como eles dizem celebrem o amor do espírito que se associa convosco neste novo grande futuro para o planeta terra celebrem o novo milênio e a graduação da raça humana celebrem o nosso amor por vocês eu não consigo acrescentar mais nada a isto pelo que não o farei as confirmações dos fatos expressos por crayon crayon não fez predições fazê-lo seria violar a premissa dada por si mesmo segundo a qual ninguém conhece o nosso futuro e que algo realmente novo está a se desenvolver à medida que nós avançamos o que crayon faz é dar nos pistas de coisas para procurar e sugestões de onde procurar para nos ajudar na nossa própria descoberta nas suas canalizações também se deleita em dar-nos frases que são frequentemente impressas mais tarde nas páginas de revistas nacionais que dão informação sobre descobertas científicas este é um dos muitos aspectos de humor cósmico deste trabalho no qual a miúde a verborréia do canalizador é repetida ao pé da letra os aspectos seguintes são trazidos à voz como em todos os livros de canalizações de crayon desde o número dois para que comprovem o que foi dito por ele em certas canalizações passadas eu creio que este elemento é importante e necessário num livro de crayon é minha opinião que qualquer canal da nova era deverá poder fazer isto e permitir que se vejam os arquivos o espírito não é propriedade de ninguém a informação é dada através de um canal que é universalmente seguro e verdadeiro e não pertence a crayon nem ao trabalho de crayon se as canalizações são inspiradas e as mensagens são sagradas provenientes de deus para os humanos então a informação distribuída deveria poder ser comprovada com o tempo e aparecer também noutros trabalhos canalizados fico feliz por dizer que o trabalho de crayon coincide com este critério desperdícios radioativos no livro 2 de crayon página 223 da edição inglesa foi tratada a questão do que fazer com os desperdícios radioativos uma das soluções que crayon deu foi vejam na vossa biologia no livro 3 de crayon página 249 falamos novamente deste assunto e dissemos que a biosolução estava começando a ser desenvolvida em todo o globo uma solução biológica para os desperdícios radioativos não parecia ser um conhecimento comum até recentemente quero agora citar excertos de um artigo da science news que comprova absolutamente o fato de que isto está a ser trabalhado ao mais alto nível o que dará credibilidade a até agora estranha informação de crayon na sua canalização de 1989 o que se segue apareceu com uma foto e uma plataforma de plantas em vaso tripulação botânica de limpeza jangadas com girassóis a crescer sobre elas flutuam num pequeno lago artificial no lugar em que ocorreu o acidente nuclear de chernobyl na ucrânia não não é nenhum monumento sensível ao desastre de 1986 as plantas estão a ajudar a limpar o lago pois as suas raízes entram na água para absorver os radionucleídeos césio 137 e estroncio 90 exoncorp e dupont estão a experimentar uma variedade de plantas para ver se elas podem fazer algum trabalho sujo de limpar a poluição radioativa tal como o material de chumbo selênio e óleo muitas plantas descobriu-se agora gostam destes persistentes contaminantes ciência news julho 20 1996 volume 150 página 42 excerto de artigo misteriosos crop circles numa quinta britânica comprovam a teoria do DNA baseado em 12 cadeias em 17 de junho de 1996 descobriram-se formas circulares misteriosas com cerca de 648 pés de comprimento que tinham aparecido na noite anterior num campo britânico o famoso campo leste em Alton Barnes perto de Oxford no livro há um desenho semelhante a uma cadeia dupla de 12 elos de DNA e a meio dela mais exatamente no quinto elo duplo está um sinal posto pelo escritor do livro há alguma dúvida de que se trata de uma dupla hélice com elos de DNA se você não acredita que os círculos misteriosos aparecidos são mensagens reais de outros planos então pode muito simplesmente saltar por cima desta sessão e terá também que saltar por cima da sessão seguinte onde os peritos em geometria euclidiana e em matemática tiveram uma ou duas surpresas você escolhe a dupla hélice com 12 chakras por Peter Sorensen esta espetacular formação apareceu no famoso campo leste em Alton Barnes perto de Oxford apontando para o túmulo de Adam ao norte e para a colina Woodborough no sul a extensão oficial é de 648 pés de comprimento cerca de dois campos de futebol e consiste em 89 círculos formando cadeias de anéis semelhantes a bolhas inteligentes 77 no total que se espiralam a volta de um eixo central com 12 grandes círculos ao longo desse eixo toda a gente que os viu esteve de acordo em que a formação representa um desenho de DNA com 12 cadeias nota onde as cadeias da dupla hélice se cruzavam umas com as outras estava implícito que em 3D 3D a banda mais próxima ocultava um dos círculos da banda mais afastada portanto podia haver 10 círculos contados em cada uma das 8 laçadas exceto num dos laços indicados pela seta que tem 11 assim se contarmos os círculos postos uns sobre os outros mais o círculo extra há um total de 93 copyright 1996 com a permissão de Peter Sorensen veja em http dois pontos barra barra www.cosmic tracinho connections ponto com se estiver interessado numa página da internet com cadeias de DNA e outros temas cósmicos Crayon chama a esta cadeia de círculos o selo da energia sendo ela uma das melhores comprovações que jamais vi das ideias apresentadas no livro 3 de Crayon respeitantes ao DNA baseada nas 12 hélices recordem que na canalização ao vivo em Sedona Arizona Crayon começou a falar acerca da elegância do elemento baseado em 12 contas ele relacionou com imensas coisas a nossa volta incluindo a geometria e a astrologia o calendário judeu o sagrado número das tribos de linhagem judia a música os 12 mandamentos espirituais assim como o 1212 e os 144 mil e finalmente o ADN humano esclareçamos uma coisa no que se refere a matemática Crayon não quer que subitamente deixemos de contar com os nossos dedos base 10 mas continua a falar na matemática baseada no 12 como a matemática para a matéria ele quer que nós saibamos que muito do que vemos a nossa volta já é de base 12 dá-nos pistas de que o cálculo baseado em 12 base e o seu estudo nos revelarão muito sobre a matéria além do mais será uma matemática mais simples embora seja difícil ou tenha estado oculta até agora desde cálculos baseados em números primos até uma melhor compreensão da tecnologia de Tesla Crayon anima-nos a experimentar esta matemática de base 12 espero ter mais novidades sobre este tema no próximo livro porque não posso ocultá-lo para sempre a cadeia de anéis mostrada é obviamente de DNA se querem uma interpretação que resuma isto aqui vai nós entendemos o vosso DNA e ele está baseado em 12 elos perguntar-me-ão como chego a uma interpretação tão simples Crayon diz-nos que essa inscrição da energia na terra foi feita para nós da parte daqueles com os quais se encontrarão quero esclarecer uma coisa acerca dos anéis da cadeia e dos ETs estes anéis da cadeia não estão a ser feitos por pequenos seres cinzentos os tais que fizeram as abduções que dão péssimas notícias na imprensa ver o começo do livro esses fulanos gostariam desesperadamente de saber tudo acerca do nosso DNA especialmente sobre as partes ocultas não biológicas ver mais adiante neste capítulo se vocês seguiram as histórias sobre comunicações com ETs saberão que eles querem examinar-nos a mensagem gravada na relva de Alton Barnes vem daqueles extraterrestres que sabem absolutamente tudo acerca da nossa biologia vem daqueles que representam as verdadeiras sementes do nosso DNA tudo acerca dos anéis expressa o tema de base 12 Crayon disse-nos que para começar o nosso DNA tinha um padrão de 4 repetido 3 vezes uma óbvia base 12 na mesma comunicação falou de 12 cadeias de DNA tudo 12 agora aqui vai a prova do fato a dupla hélice é de 648 pés de comprimento aquilo não foi feito à meia-noite por uns rapazes com paus e cordas e a respectiva caixa de cervejas pensem nisso a matemática e a numerologia são importantes a análise é que 648 é divisível por 12 isso dá 54 54 reduz-se em numerologia a 9 que é a energia em torno do ato de completar se lerem o comentário de Sorensen citado acima saberão que o número de elos de fato é 93 isto do que dizia Crayon no livro 1 sobre o poder do 3 isto também soma 12 lembrem-se que 12 em numerologia se reduz a 3 que é a energia de catalisação lembram-se do que Crayon dizia no livro 1 sobre o poder do 3 finalmente também há 12 chakras principais grandes círculos ao longo do eixo do diagrama indicando novamente que olhemos para o significativo 12 aquele foi certamente um formoso comunicado continuem a ler e ouvir este capítulo há mais sobre a base 12 e o ADN naquilo que vem a seguir a seguir A CIDADE NO BRASIL